Os arco-íris são fenômenos lindos de se ver e que encantam a todos que desfrutam dessa visão. Mas como eles se formam? Existe algum significado? Podemos prever onde vão acontecer? Muitas perguntas para responder. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber como se forma um arco-íris, fica no vídeo até o final e já deixe aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma curiosidade que vai deixar você encantado. Os arco-íris são fenômenos naturais que, segundo a Bíblia, significam a aliança de Deus com Noé. Para a mitologia nórdica, era a ponte para o reino dos deuses. Para os irlandeses, o fim do arco-íris contém um pote de ouro. E para a nossa crença popular, significa que quem vê um arco-íris tem sete anos de sorte. Bem, não esquece de contar quantos você vai ver nesse vídeo. Claro, não sei se vale. Mas vai lá e me diz nos comentários quanto você conseguiu contar e quantos anos de sorte você acumulou. O termo arco-íris vem da sua forma natural como é visto, ou seja, um arco. E íris que se refere a deusa íris, que na mitologia grega é a mensageira entre o mundo terreno e o mundo celeste. Uma curiosidade é que essa forma de arco é vista apenas para quem está no solo. Pois se você estiver em um avião ou em um edifício muito alto, poderá ver ele da sua forma total, ou seja, um círculo. Os arco-íris é um fenômeno formado pela decomposição da luz branca em várias cores. Essa separação de cores acontece em gotículas de água. Por isso é mais comum vê-los em dias de chuva ou próximo a cachoeiras. Assim, um arco-íris se forma quando temos uma chuva normalmente leve e o sol juntos. Além disso, eles possuem dezenas de cores, mas só sete são perceptíveis ao olho humano. São elas o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul anil ou escuro e violeta. Agora, quanto às cores, esse é o efeito da decomposição da cor branca em diversas cores, devido à refração da luz nas gotículas de água, funcionando como um prisma. Uma outra curiosidade é que para enxergar o arco-íris é necessário estar de costas para o sol. Outro fator que interfere na visualização dos arco-íris é que ele acontece sempre em um ângulo de cerca de 42 graus da pessoa que o observa. E dependendo como você se move, ele pode sumir ou mudar de posição. Ou seja, encontrar aquele pote de ouro no fim do arco-íris é impossível. O legal é que apesar de ser um fenômeno natural, é possível reproduzir um arco-íris de algumas maneiras. Por exemplo, utilizando uma mangueira, já que eles são refrações da luz. Mas prever onde vão acontecer não dá. E para finalizar, o mais raro dos arco-íris são os duplos e os de circunferência completa. Pois a sua posição em relação ao fenômeno deve ser exatamente propícia a isso. E aí, gostou desse vídeo? Conseguiu contar quantos arco-íris apareceram? Qual foi a última vez que você viu um deles? Você sabia que, segundo a crença popular, quebraram o espelho das sete anos de azar? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço! Eu fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti